e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Luca trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem da Ferrari F8 tributo carro que saiu recentemente no evento sazonal se você não fez o evento sazonal já tem vídeo no canal ensinando como que você faz para pegar essa Ferrari Lembrando que eu vou manter a parte externa desse carro aqui intacta tá não quero fazer uma alteração na parte externa quando eu falo isso quer dizer o aerofólio do Forza que eu sei que esse carro aqui com aerofólio do Forza ela fica um pouco mais rápida só que eu não quero fazer a sua alteração eu quero deixar a parte externa do carro do jeito que está se você quiser fazer a sua alteração pode ficar à vontade então estamos aqui na parte de aprimoramentos eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro começando aqui pela conversão troca de motor esse carro que tá utilizando o motor V12 que a melhor opção para ele é o motor mais leve que vai dar para a gente mais potência e um pouco mais de manobra então a melhor opção é o V12 troca de conjunto de transmissão esse carro aqui a melhor opção para ele a tração nas quatro rodas tração traseira nesse carro aqui você não vai ter um desempenho melhor aspiração a gente não vai colocar turbo porque esse carro que vai para para a classe S2 melhor classe para esse carro aqui a classe S1 classe S2 e não vai ter aderência suficiente para você saber qual é a melhor classe de qualquer carro na descrição do vídeo tem uma lista de dicas aí para jogadores iniciantes tem a dica de configuração de tonagem que te mostra qual é a classe ideal para qualquer carro que você pega no jogo então fica ligado no canal já se inscrever para você não perder nada aerodinâmica aparência eu não vou colocar aerofólio do Forza né porque baixa muito nível do carro porque o carro eu acho que vai ficar um pouquinho feio mas você vai ganhar bastante aderência se você colocar né se você tem coragem eu não tive pneus e aros composto de pneus esse carro aqui eu tô utilizando o pneu de rali que deu para baixar o nível do carro e dar margens para a gente colocar mais peças largura de pneu dianteiro eu tive que colocar o 275 para gente ganhar um pouco mais de aderência na entrada de curva se você não quiser colocar e colocar mais peças de motor pode ficar à vontade só que você vai perder um pouco de aderência em curva de baixa velocidade largura de pneu traseiro eu coloquei no máximo dá para a gente colocar de boa ganhar aderência tamanho do aro dianteiro e traseiro deste original estilo de aro como você está vendo e tá original largura de pista dianteira no máximo e largura de pista traseira no máximo também conjunto de transmissão a transmissão eu coloquei ela de oito marchas porque se eu colocar a transmissão original ele vai para classe S2 linha de transmissão eu coloquei a de corrida que reduz o peso do carro diferencial de corrida plataforma e controle a gente vai colocar aqui a suspensão de corrida mais estabilizadora dianteira e traseira pode colocar de corrida reforço no chassi não redução de peso a gente vai colocar redução de peso no máximo aqui de corrida ele tá com 1251 kg 750 de potência essa é a configuração para gente manter esse carro aqui com aparência externa original como você está vendo aí ainda é um carro bacana aí para você fazer a gameplay arriscar no modo online e se você pega uma sala que o pessoal não está apelando aqui na parte de peças para o motor do carro não dá para a gente colocar nada porque senão ele vai para a classe S2 então essa aqui são as peças que você tem que colocar no carro agora vou te mostrar a configuração de tonagem se chegou até aqui deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva para você aproveitar todas as dicas que estão na descrição e as próximas dicas que eu vou trazer aqui para você estamos aqui na parte de configuração de tonagem eu vou te mostrar todas as alterações que eu fiz das peças que eu coloquei começando aqui na pressão do pneu a gente não tá deixando aquela pressão de pneu muito baixa igual é no Forza Horizon 4 aqui tá 1,5 escala de marcha eu deixei nessa configuração tá eu eliminei a oitava e a sétima marcha eu puxei ela até chegar na sexta marcha eu deixei nessa configuração aqui com o máximo de velocidade de 352 aqui na parte de alinhamento essa cambagem aqui ela tá bem padrão nos carros né a gente tá deixando nessa configuração aqui tá andando muito bem convergência padrão ângulo do carro se eu tô testando nessa configuração aqui ó mas se você quiser alterar e testar na pista pode ficar à vontade barra estabilizadora configuração padrão quando o seu carro anda bem a gente já deixa nessa configuração aqui tá fazendo muita curva molas eu estou deixando nessa configuração aqui de 8,5 altura do carro eu só tá pedindo muito para me deixar o carro na altura máxima tô falando que tá mandando bem eu deixava altura no máximo não Forza Horizon 2 Forza Horizon 1 também deixava mola alta e o carro andava bem aqui ele tá não tá diferente não então testa aí com a altura no máximo do seu carro depois testa com a altura baixa para você ver se tem alguma diferença relevante amortecimento tá bem padrão que eu gosto não Forza Horizon 5 aerodinâmica não dá para gente mexer em nada né a 97 km por hora ele tá 1,27 tá ok né tá bom dá para fazer curvas com isso aí eu gosto de 1,30 a 193 km por hora tá muito bom a parte dos freios aqui aumentou um pouquinho mais a pressão de freio tá deixei aquela configuração aqui de equilíbrio para para jogar mais pressão de freio para roda traseira para dianteira ficar um pouco mais de boa e a pressão de freio aumentei um pouco porque eu tava apertando o freio do carro não tava sentindo o carro parar então aumentei um pouquinho aqui na parte do diferencial aquele padrão que a gente utiliza beleza depois eu vou trazer um carro bugado com essa parte aqui em breve para você agora eu vou trazer para você algumas corridas online que eu fiz com esse carro lembrando se você for comprar algum produto da overclock não esqueça de me marcar lá no Instagram ou manda foto para mim lá no nosso discord beleza se você gasta seu dinheiro com energético para você estudar que nem eu fazia antes ou para ir para academia cara não perca seu tempo economize com produto natural beleza o link tá na descrição e para você conhecer todos os benefícios e a composição desse produto que é natural faz bem para a saúde se resolver comprar não esquece de usar o meu cupom que tá aí na descrição Beleza vou trazer para você as corridas online que o esse carro E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.